São Cultura está no ar e hoje vamos falar sobre o novo espetáculo da Companhia Teatro Novo. Ao vivo, a pianista Olinda Alessandrini fala do concerto com obras de Chiquinha Gonzaga. Tem também as dicas da agenda e começamos falando da exposição 12 mil anos de história do Rio Grande do Sul. A mostra que está em cartaz no Museu da URGS tem atraído um grande público para conhecer as origens do Estado. Pouco se sabe sobre os primeiros habitantes do Rio Grande do Sul. As fontes para contar esta história são objetos, utensílios, pinturas, coletados e catalogados por arqueólogos. Nós trabalhamos com vários grupos. Nós temos aqui, eu estava falando com o pessoal do IFAI, grupos de logística. Nós temos o pessoal da administração, designer, professores de educação física, música. A questão do museu é trabalhar essa interdisciplinaridade e transversalidade que a exposição propõe. Ela dá essa liberdade de a gente trabalhar outros temas que não sejam só a questão da história. Então, assim, é bastante ampla e muito rica a exposição. Então, é um tema totalmente novo, porque a gente sempre conta a história do Rio Grande do Sul a partir da colonização. E aqui a gente está tendo essa oportunidade de trabalhar esse período que não é falado. Então, aqui o que acontece? Os objetos ganham voz. A gente está trabalhando com esses povos originários, que já vêm trazendo uma bagagem de uma longa caminhada. E eles chegam aqui no Estado fazendo o quê? Tentando se interar desse ambiente e vendo que tipos de materiais eles vão poder disponibilizar para fazer as suas peças. Na exposição 12 mil anos de história no Rio Grande do Sul, pode-se conhecer as origens de povos como os caingangues e os guaranis. Nos interessa a qualidade desse trabalho. E isso se reflete, assim, nos diferentes públicos. Nós temos recebido, desde o público individual, que vem aqui, pessoas de idade, que estão passeando e vêm aqui. E vão ter a oportunidade de conhecer a história do Rio Grande do Sul através da sua pré-história, da sua ocupação, primeira. Até como a gente teve aqui casos de pessoal que é de diversas profissões, cabeleireiro, que veio aqui um grupo de cabeleireiro, passou a tarde aqui, conhecendo porque o seu cliente, que era arqueólogo, passou lá, falou sobre arqueologia, falou sobre exposição, eles vieram para cá. As próprias crianças das escolas, o grupo de faculdade, de ensino superior, o pessoal da metalurgia, do design, então de cursos, de áreas que a gente não imagina que vai querer saber sobre arqueologia, sobre a pré-história do Rio Grande do Sul. A mostra conta com material didático. Há caixas preparadas para o trabalho em sala de aula. A gente sempre faz material educativo. Eu comentei do kit educativo que nas últimas duas exposições a gente tem feito, que vai para as escolas sob a forma de empréstimo. E a coordenadora comentou comigo que gostaria de ter. Então a gente está fazendo hoje exatamente a doação para o IFAI, um kit educativo, que é o kit que a gente vai emprestar para as escolas, e no caso do IFAI a gente vai fazer a doação. Nesse kit nós temos o catálogo da exposição, um vídeo sobre o ofício do arqueólogo, um vídeo sobre a pré-história do Rio Grande do Sul, e a arqueologia do Rio Grande do Sul, portanto, réplicas de cerâmica, de artefatos, e um livro sobre a história do Rio Grande do Sul, contando com a pré-história também. E a elaboração de um kit de educação patrimonial é extremamente atraente e também nos atraiu até aqui, até porque a gente trabalha muito essa questão da educação patrimonial, porque é uma forma da sociedade, principalmente das futuras gerações, se conscientizar da importância da preservação. E só se preserva o que se conhece. Então tem que conhecer. E de que forma vai se conhecer? Através da educação, da pesquisa, do conhecimento. Mais de 13 mil pessoas já passaram aqui pelo Museu da URGS desde abril do ano passado. Devido ao grande interesse que essa mostra desperta, tanto na comunidade escolar, quanto no público em geral, o período expositivo foi prorrogado até julho. A exposição terminaria em março, mas como já no final, até antes de dezembro, começou as escolas querendo agendar visitas para abril, quando não teria mais exposição, a gente reuniu e resolveu estender por mais esse semestre. Então em julho termina, 18 de julho. Depois do sucesso da peça Para Sempre, Terra do Nunca, que em 2012 teve mais de 38 mil espectadores, o dramaturgo e o diretor Rodan Rádio apresenta agora uma continuação para o espetáculo que estreia neste domingo. Nós vamos conversar com o Rádio e também com as atrizes Ellen Dávila e Karen Rádio, que estão nessa nova aventura. Tudo bem, Rádio? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo ótimo. Para um dramaturgo, qual é o desafio, Rádio, de fazer uma continuação de espetáculo? Vocês não imaginam o quanto eu fui pressionado. É, e a responsabilidade sobre os ombros da gente, no sentido de que depois de um sucesso que foi extraordinário, talvez um dos maiores sucessos do Teatro Gaúcho, a Terra do Nunca, a 1, fazer a 2, Então foi assim um trabalho de perder o sono, porque tu não pode quebrar expectativas, tu tem que evoluir daquela história que já teve para melhor. Então essa responsabilidade eu assumi e nós estamos trabalhando para alcançar exatamente um resultado, quem sabe até maior do que o anterior. Mas é muita responsabilidade. E vocês estavam na pressão lá, né? Não, exatamente, nós duas assim, ó, em cima, encomendamos o texto. Encomendamos o texto e olha, não, entregou no prazo. Não, 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 demorou, complicado. Processo lento de criação. Processo lento. Concluído nos ensaios. E o que mudou? Ou melhor, o que continuou? Não, vai tu, fala tu. Na verdade, assim, a história da Terra do Nunca, porque além de ser uma continuidade, a gente também queria, porque foi muito prazeroso para todos nós fazer a Terra do Nunca. Com certeza. Então, assim, a gente não queria se desligar desse projeto. Foi difícil se despedir da Para Sempre Terra do Nunca. E com esse público, eu falei, gente, nós já temos uma história, claro que não é a mesma, mas por que não continuar, né? Se é possível, por que não? E aí veio a ideia. E, assim, a volta dos que não foram, porque alguns continuam na Terra do Nunca. O Capitão Gancho está lá, o Peter Pan está lá, o Príncipe, que é de todas as histórias, está lá. O Barrica, que é feito pela Karen, que foi premiado, está lá. Então, assim, criou-se toda uma história. Quem viria agora para essa nova história, essa nova aventura? Pois é, a gente está até vendo algumas imagens do espetáculo. E quem são os novos personagens, Karen? Olha só, a gente tem, então, o Leão, do Mágico de Oz, que é feito pela Joana, está aparecendo ali. O Homem de Lata. A Bruxa Amado Oeste. Também do Mágico de Oz. Mas uma coisa que eu queria só falar é que, independente de quem não assistiu, esse foi o outro problema ali do nosso contratado, é que quem não assistiu pode ir tranquilamente, que não depende de uma história. A gente tinha essa preocupação, de não ser, a gente tem a história... Não precisa ver, você viu no capítulo anterior, não precisa ver. E não precisa pensar, você chega, você parte de um ponto de partida nova, de partida novo. E agora o Capitão Gancho resolveu transformar... Antes ele estava deprimido, porque as crianças não acreditavam mais nas histórias, não acreditavam mais nos contos de fada, aquela coisa. Agora ele resolveu virar tudo, ele é bipolar. Agora ele transformou a ilha numa ilha de turismo. Então agora ele convida as pessoas para irem lá, para fazer festa, festejar. E dentro disso tem uma grande surpresa. Claro que o Capitão Gancho não é essa flor, né? E ele tem uma grande surpresa, que pode levar, botar tudo a perder com as crianças. O quarto continua, né? Mas na verdade é assim, Nilton, o... Ó a barrica. O Teatro Novo, né? A gente tem uma busca incessante em transformar o nosso palco num lugar único, genuíno e original. Onde as crianças encontram só lá naquele palco o que elas deixam de encontrar fora. Porque elas encontram fora o DVD, encontram fora os joguinhos. Lá não, lá tem um momento mágico, tem imaginação, tem aventura, tem emoção. Ontem nós convidamos algumas amigas para assistirem, levaram criança. E nós sentimos, já que a gente está alcançando, mesmo num ensaio, essa questão da sensibilidade. Elas terminaram de ver o ensaio em lágrimas, emocionadas, de felicidade, né? Não é de tristeza. E a criança estava com os olhos assim, sabe? Então, isso que nós buscamos lá na companhia. E que eu espero que siga, mesmo depois da minha parada, né? Que um dia a Karen consiga continuar desenvolvendo esse tipo de sentimento dentro daquele palco. Adi, Ellen, Karen, obrigado pela participação de vocês aqui. A gente que agradece. Obrigada a você. Lembrando, então, que para sempre, Terra do Nunca, a volta dos que não foram, a partir deste domingo, sempre às 17 horas, lá no Teatro Novo DC, na rua Frederico Mendes, 1561, no DC Shopping. Obrigadão. Obrigada. Obrigado. E também neste final de semana, no domingo, a partir das 3 horas da tarde, a tribo de atuadores Oi Nós, aqui outra vez, apresenta no Parque da Redenção a performance Onde? Ação número 2. Essa apresentação faz parte do ciclo que a tribo vai realizar este ano com o tema Lembrar é resistir, teatro e memória nos anos do golpe militar. Veja agora mais dicas da agenda. Até o dia 30 de abril, a Sala Redenção da URBs exibe a mostra François Truffaut, Os Filmes de uma Vida. O ciclo traz 39 obras de diversos diretores que inspiraram o cineasta francês. A entrada é franca. A primeira sessão Aurora de 2014 apresenta amanhã o filme Louca Paixão. O maior sucesso de público da história do cinema holandês é um clássico erótico de Paul Verhoeven. A exibição acontece às 19h na Sala PF Gastal e é seguida de debate com os editores do Cinematógrafo. A entrada é franca. A entrada é franca. As comemorações de carnaval continuam neste final de semana. Amanhã, a partir das 16h, o projeto Cidade Baixa em Alta traz o bloco do Isopor para a Rua João Alfredo. O domingo, também às 16h, é a vez do bloco Olhe o Passarinho do Mário, que sai da Casa de Cultura Mário Quintana e passeia pelas ruas do Centro Histórico. E agora vamos fazer um convite especial. Neste domingo, às 11h da manhã, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre abre a temporada de concertos de 2014 no Auditório Araújo Viana. E o evento faz uma homenagem aos 40 anos da TVE e aos 25 anos da FM Cultura. Regida por Manfredo Schmidt, a orquestra vai executar clássicos do cinema com a participação do coro sinfônico. E os ingressos, os convites, eles começam a ser distribuídos a partir de amanhã, lá na bilheteria do Auditório, sempre às 9h da manhã. A gente vai agora a um breve intervalo e no próximo bloco voltamos com a pianista Olinda Alessandrini. É um instante só.